A chuva cai lá fora Eu fui na casa dela E o clima esquentou A chuva caindo lá fora A gente fazendo amor Eu fui na casa dela E o clima esquentou A chuva caindo lá fora A gente fazendo amor A chuva cai lá fora Nós dois aqui dentro Leque sua selvagem Coisa de imamê Pula a lê 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 Eu fui na casa dela e o clima esquentou A chuva caindo lá fora, a gente fazendo amor Eu fui na casa dela e o clima esquentou A chuva caindo lá fora, a gente fazendo amor A chuva caindo lá fora, nós dois aqui dentro Não é que isso, selvagem, coisa de imamé Ele é o Cidês, o moral de Nova Canaã Bahia Ele é o Cidês, o moral de Nova Canaã Bahia